Gente, aqui quem está falando, estou falando aqui com toda a população do estado do Amazonas que está preocupada com o 13º, quero dizer que nós vamos pagar esse ano, porque a partir do próximo ano nós iremos iniciar uma força de trabalho, uma força construtiva que vai movimentar as estruturas do estado do Amazonas. E eu acredito que nem só o 13º vai ser efetuado no ano de 2024, mas também muitos outros benefícios que o nosso governo vai experimentar para a população do estado do Amazonas para os próximos anos em que estivermos à frente do governo do estado do Amazonas. Um forte abraço, que Deus abençoe todas as pessoas diretamente, indiretamente, pessoalmente, particular e social. Um forte abraço a todos, que Deus abençoe todas as pessoas simultaneamente.